Música Salve galerinha do Youtube, vamos continuar aqui falando sobre o Arduino e a gente vai estar vendo vetores, está manipulando aqui um display PCD Esse display aqui, ele tem 4 terminais, na verdade ele tem 5 que tem o positivo, só que o Proteus aqui não mostra A gente vai estar utilizando essas chavinhas lógicas aqui para poder estar mostrando como é que ele funciona Vou ligar aqui direto, quando você clica nesse objetinho azul aqui, ele vai ir para o estado lógico 1 Vai estar ligado e vai acender os LEDs do display Aqui a gente coloca o número 1, aqui vai ser o 2, os 2 aqui são 3, é um código binário De 11 e 0, 101 vai ser o 5, 110 é o 6, 111 é o 7, 1000 vai ser o 8, 1001 vai ser o 9 E depois ele vai passar para o hexadecimal, que é o A Depois o B, C, D, E e a última que é o F, com todos ligados Então a gente vai enviar esse código binário aqui para o Arduino O Arduino vai fazer isso para a gente Dessa forma a gente vai estar mostrando todos os dígitos do display Vou utilizar só até o 9 aqui para os números decimais Belezinha, está aqui o nosso sisteminha Os primeiros pinos dele já vão direto para o display E a gente vai criar aqui um código Bom, a gente estava utilizando variáveis int, que são tipos inteiros Elas ocupam 4 bytes Para um computador esse daí é insignificante, que a gente tem gigabytes por aí Mas para o microcontrolador faz uma diferença, que a memória dele é bem fraquinha Então a gente vai ter que utilizar uma variável um pouco mais simples, que é o byte O byte, ele vai ocupar apenas um byte, que são 256 bits A gente vai poder estar guardando bastante informação aí Bits a gente sabe que é 1 e 0, ligado ou desligado Belezinha, então vamos lá A gente cria uma variável chamada num, para guardar os números de tipo byte E agora a gente vai ver vetores Um vetor, um array, ele é uma variável que guarda mais valores Assim, ela tem uma posição ali, tipo de um arranjo Por isso que chama array E nesse caso, o que ela é de 256 é um byte Se eu colocar duas, já vai dobrar Agora nós temos Aí eu vou colocando 3, 4 e vai dobrando Por isso que a gente precisa usar o byte para ir economizando memória Vou criar uma variável com 10 posições E assim que a gente atribui valor para ela A gente coloca a posição Na programação, sempre o número 0 aqui é o que começa Não começa pelo 1, começa pelo 0 Então, no 1, 0, ele vai receber um valor em byte A gente coloca o B mais os 8 dígitos Dígitos de 0 e 1 Então aqui, para poder atribuir o próximo valor A gente põe o número 1 na chavinha Põe o valor lá na frente Número 2 também E assim por diante Mas também a gente pode fazer dessa forma De uma forma em formato de conjunto Então a gente coloca o igual E aqui a gente abre chaves Fecha a chave e coloca dentro aqui Os valores em forma de conjunto Dessa forma ocupa menos espaço Vai ficar tudo em uma linha só A gente separa cada item por uma vírgula Sempre colocando o B na frente Porque é binário, é byte E esse aqui, o primeiro é o valor 0 O segundo é o valor 1 Depois a gente põe o 10, que é o valor 2 O 11 vai ser o valor 3 100 é 4 101 a 5 E assim por diante A gente não é obrigado a deixar esse monte de 0 0 à esquerda não tem nenhum valor Então eu posso remover Eu vou deixar só 4 Que é o tanto que a gente vai estar utilizando Para virar ativo um padrão Beleza? Deixou só 4 Joia, joia Vamos continuar aqui 110 111 1000 Que é o 8 E 1001 Que é o 9 Se quisesse podia continuar Pode colocar o A B, C, D E etc Que são hexas decimais Vai até 16 Então aqui Vamos setar aqui os nossos pinos São 4 pinos Estão criando aqui com o laço 4 De 0 a menor que 4 Todos como saída O nosso digital write A gente vai estar setando todos os pinos Vou colocar aqui ligado, desligado Ligado, desligado Vai dar o número 5 Belezinha aqui O número 5 Desligado, ligado, desligado, ligado É assim que funciona esse display Agora vamos fazer Vamos aprender uma instrução nova aqui Que é o port A gente pode ver que tem um P Na frente de todas as portas Representando as portas do Arduino PD, PB e PC Todas elas são de 1 byte De 8 bits Tem 8 pinos ali Para a gente poder estar utilizando Debaixo ali tem 1 a menos Beleza Então para a gente poder estar setando O nosso é o port D Que é o que a gente está usando São os 4 primeiros pinos Então a gente vai colocar aqui como binário Um valor qualquer aqui Colocar o número 3 Que é o 11 Que é o 11 Vou fazer um teste Ó, joinha É o 11 lá As duas luzinhas vermelhas acesas Indicando que os pinos estão energizados Agora se a gente quiser mudar os valores Sempre 4 bits Deixa eu resetar aqui Ó, mostrou o número 5 101 Número 4 agora 100 Belezinha 1, 0, 0 E bacana, né? Agora a gente vai utilizar O nosso vetor, né? O nosso array Ele tem todas as posições guardadinhas ali Em cada uma das posições São 10 números Vou escolher o 9 Que é a última E está aí Colocar umas outras aqui O 0 Que é a primeira O array começa pela posição 0 Joinha Agora Se eu quiser Exibir Fazer contar de 0 a 9 Vou colocar tudo no laço for Vou pedir para ele Contar aí até 10 A gente já viu como faz isso E ao invés do valor A gente coloca a letra i Aí vai estar contando, né? De 0 a 9 E vai estar Lendo ali Todos os lados Que tem no nosso vetor Vamos fazer um teste Do nosso computador A caninha Funcionou direitinho De uma forma bem prática, né? Utilizando o port D Agora se eu quiser Setar os nossos pinos De uma forma diferente Eu posso usar a instrução DDR Mais o pino Que eu seleciono No caso ali É do DRD Que é o pino D, né? Alguns microcontroladores Possuem A, B, C, D, E, F, G, etc A gente coloca ali O que interessa Vou fazer outros testes aqui Joinha Posso colocar o número decimal Logo direto, né? O 15 Que representa Os 4 pinos ali Ou em binário, né? Mantém todos eles Como saída A OL também Posso estar removendo Tudo aqui E deixando só A variável i Que ele aceita Decimais, né? Vai estar contando De 0 Vai estar contando De 0 a 9 E vai funcionar Da mesma forma De forma mais prática ainda Por exemplo Aqui Se eu remover A variável i E já colocar um valor direto O número 5 Deixa eu tirar o delay Tudo aqui Fazer um teste E ele vai exibir O número 5 Para mim Bem prático, né? Com display digital O valor 8 E é isso aí Mais pra frente A gente vai aprender Um pouco sobre Multiplexação Para poder estar manipulando Vários displays Assim E outras coisas também Espero que o pessoal Tenha gostado aí E até a próxima Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri